Bom dia, crianças! Vamos para as nossas atividades. Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Moramos na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Olha o calendário aí! Hoje é dia 12 de abril de 2021. Para iniciarmos as nossas atividades, você já sabe o que tem que fazer. Pegue o seu caderno base, volume 2, e abra na página 9 e 10 no conteúdo de língua portuguesa. Pegue também seu kit com lápis e borracha e, se necessário, o apontador. Nós iremos observar o cartaz da campanha publicitária e depois nós iremos responder as questões 11, 12, 13 e 14 do nosso caderno base. Vamos lá? Campanha, a brincadeira não acabou. Doe um brinquedo e ganhe um sorriso. Doe até dia 25 de outubro de 2021. Organização Pastoral da Criança. Então, observe aí, observe as características. Se tiver dúvida, volte lá no vídeo anterior que o professor explicou as características. E agora vamos responder as questões. Questão 12, até quando os brinquedos serão doados? 13, quem organizou a campanha? 14, o que você doaria para contribuir nessa campanha? 15, utilize o espaço abaixo para produzir a sua campanha de arrecadação de brinquedos. Use a sua criatividade. Não esqueça de colocar a data e local. Podem usar as características citadas no vídeo anterior que a professora colocou. Tá bom? Quero ver bem legal, bem bonito. E não esqueça de mandar fotos e vídeos ou vídeos também para a professora. Bom, crianças, por hoje é só. Espero que tenham gostado e aprendido com a aula de hoje. Até a próxima aula, crianças. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.